Até 2050, o governo planeja reduzir a dependência externa do Brasil de fertilizantes dos atuais 85% para 50%. Para tornar isso possível, foi lançado hoje aqui em Brasília um plano nacional. Leandro de Souza acompanhou o anúncio e traz os detalhes. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia provocou uma crise na oferta de insumos. Isso porque a Rússia é a maior produtora mundial e responde por 20% do abastecimento no mercado brasileiro. Em 60 dias, o governo vai saber se a queda na oferta de insumos vai afetar a produtividade das lavouras brasileiras. Nós precisamos sim trabalhar essa diplomacia para ter alternativas se a gente tiver amanhã uma informação que não temos mais de um embarque para o Brasil. Mas não é isso que está acontecendo. O ponto de partida do plano nacional de fertilizantes é o mapeamento geológico no território nacional para identificação de fontes minerais destinadas à produção de insumos. Desde 2008, o consumo de fertilizantes no Brasil cresceu 60%, mas a produção interna dos principais nutrientes, como potássio, fósforo e nitrogênio, andou na contramão. Caiu 30%. Parte do sucesso do plano depende da aprovação de projetos em tramitação no Congresso Nacional. É o caso da proposta que autoriza a mineração em terras indígenas. E nós aqui no Brasil, como poucos países no mundo tem, temos tudo que nós precisamos para nós e para o mundo. Não é no Brasil todo. É, por exemplo, um pequeno estado, falando de dimensão, como Roraima. Lá tem tudo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, por enquanto, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não afetou os preços dos fertilizantes no mercado internacional. Mas caso o conflito se estenda, ele não descartou zerar imediatamente o imposto praticado sobre os fertilizantes brasileiros. Essa modulação da resposta é um acompanhamento. Então, vamos lá.